Trilha da nova ficção da Netflix, I Am Modern, a Thor Tom Willis de Lucifer fala sobre a possível quinta temporada da série, o primeiro teaser de It, a Coisa, capítulo 2, e o teaser do episódio final de Game of Thrones, no Nerd, saiu de hoje. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E a Netflix divulgou o primeiro trailer da sua mais nova ficção científica, chamada I Am Modern. No filme, uma adolescente é a primeira de uma nova geração a ser criada por uma mãe robô designada para repopular a Terra após a extinção da raça humana. Mas a relação entre elas é ameaçada quando uma estranha aparece ferida e com surpreendentes notícias sobre o mundo exterior. O filme I Am Modern vai estrear no catálogo da Netflix no dia 7 de junho. E o ator Tom Elings, da série Lucifer, comentou sobre a possível renovação para a quinta temporada da série. Através de uma entrevista ao Collider, o ator comentou o seguinte, Eu acho que ainda não terminamos de contar a nossa história. Assim como qualquer série, você pode terminar no final de qualquer temporada e aí você deixa um gancho grande ou deixa o público insatisfeito. Eu acho que deveríamos voltar e fazer uma quinta temporada. Temos de esperar para ver o que a Netflix diz. A quarta temporada da série Lucifer já está disponível no catálogo da Netflix. E foi divulgado o primeiro teaser de It A Coisa Capítulo 2. No teaser mostrado, nós vemos novamente o Clube dos Perdedores se reunindo 27 anos após os eventos de It A Coisa. O filme It A Coisa Capítulo 2 vai chegar nos cinemas aqui no Brasil no dia 6 de setembro. Segundo os próprios atores, as gravações da primeira temporada da série The Witcher da Netflix já foram finalizadas. Através de suas redes sociais, os atores Royce Pearson e Adam Levy publicaram fotos em que mencionam o fim das produções. Esse foi o fim da gravação para mim na série The Witcher. Triste por deixar de ver todos, mas estou muito orgulhoso do que conquistamos. Aprendei muito interpretando Isdred. Obrigado, Lauren Hirsch, pela oportunidade. Seu irmão se segue curtindo algumas bebidas e cintras para comemorar o fim de mais uma jornada épica. Muito obrigado. A série The Witcher ainda não tem previsão de lançamento na Netflix, mas vai chegar ainda em 2019. E a HBO divulgou o teaser do episódio final da grande saga de Game of Thrones. No teaser divulgado pela HBO, podemos ver que Daenerys Targaryen vai subir ao poder. Agora só nos basta ver como tudo isso vai se desenrolar, uma vez que ela é a próxima rainha louca da linhagem dos Targaryen. O último episódio de Game of Thrones vai ao ar no dia 19 de maio pela HBO, às 22 horas. Todos os episódios também estão disponíveis pela HBO GO. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. e não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo.